Comando Penitele, município Aileu, pronto, garante, decisão, governo, Banjira implementa vacinação AstraZeneca e município Aileu. Prontinho da Unerra Torros e comandante Penitele, município Aileu, superintendente Jorge Monteiro, Rafaim participa e a sensibilização na advocacia e a salão-sal do município Aileu. Superintendente Jorge Monteiro, Rateden, rameça a autoridade de segurança interna estadunidense, sempre apoia qualquer decisão, governo, Banjira implementa e a base. Penitele, município, não se põe na escuadra, polícia, fatinada, a mim é convivimento, você parte de segurança de mim, cada qualquer programa, neve que, a segura você tem de governo, e a nível central, todo e a nível município, a mim você parte de Penitele, a mim sempre suporta no apoio sem reserva. Tuvi que vi no possibilidade de perder a minha família. Atenha nessa, amo vigário forrano São Pedro São Paulo Aileu, Padre Giovanni de Souza Melo, o subarresponsável Cira, neve e a relação no povo, no comunidade. Ato contribui, ba plano governo Nian, rode a coto corrente de transmissão COVID-19. Pa Padre Giovanni de Souza Melo, se orientamos, amo parroco Cira, rode apoio, no colabora plano governo Nian, ba prevenção COVID-19, e a Timor-Leste. A gente tem a responsabilidade que pode ir, e tem que, para fazer, socializar, ir, e tem o povo, e tem em Eman, e tem salão de si. Muito obrigado! Diretor do Serviço Saúde do município, Júlio dos Santos, o ato sensibiliza a informação com a vacinação AstraZeneca na comunidade, não há dúvidas e a sociedade. A comunidade, 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 a comunidade,